Em homenagem ao grande escritor e dramaturgo Ariano Suassuna, o Panorama Ipea desta semana vai exibir uma entrevista exclusiva concedida aos jornalistas do Instituto. A conversa com o romancista aconteceu em Brasília no dia 14 de setembro de 2011 e a entrevista foi publicada na revista Desafios do Desenvolvimento. Membro da Academia Brasileira de Letras, o autor de clássicos como Alto da Compadecida e Romance da Pedra do Reino, falou sobre globalização, literatura e as relações entre cultura e desenvolvimento. Confira. Eu acho que o problema do desenvolvimento de um país não pode ser olhado unicamente do ponto de vista econômico ou político. Ele tem que ser visto como um todo. E eu acho que a cultura tem um papel fundamental nisso. Eu acho que a cultura é a ponta de lança até do desenvolvimento. Está entendendo? Eu falei nisso indiretamente quando eu disse que a gente tinha que colocar um sonho na frente. Porque se você for contar somente com a razão, com a ciência, você fica quieto num canto e a ciência pode levar você para um bom caminho, pode levar para os piores caminhos que você possa imaginar. Basta lhe dizer que o progresso científico do século XX levou para a bomba atômica. Não é verdade? E o seu Einstein ainda hoje deve estar respondendo lá por isso. A velhice tem algumas vantagens. Eu assisti as duas fases, ou as duas ou três ou quatro fases de desenvolvimento do Brasil. E eu sei, os velhos da minha idade têm o costume de dizer que no meu tempo era melhor. É a mentira deles. No tempo eu só testemunho, era muito pior. Por exemplo, olha, veja bem, eu estou com 84 anos. Tomo posições, eu já recebi gente na minha casa, porque eu tenho muita falta de sorte para receber, quando vai gente na minha casa dizer o que eu devo pensar e o que eu devo ler. Mas foi uma pessoa na minha casa dizer, se você continuar com essas posições, você vai ser execrado pela juventude. Eu disse, paciência, isso é o que eu penso, tudo isso é o que eu penso, é o que eu ajo, é o que eu gosto de fazer, é o que eu sei fazer. Se a juventude gostar, para mim está ótimo. Se não gostar, paciência, eu não tenho o que fazer, não. Eu não vou mentir. Procurando, isso tudo é a conversa. Hoje eu já posso dizer que percorri o Brasil inteiro. Eu tenho ido do Amazonas, na Amazônia, ao Rio Grande do Sul, do Nordeste até o Centro-Oeste, até Mato Grosso, Goiás, etc. E em todos os lugares, não estou dizendo isso como vangloria pessoal, não. Para mim é porque a juventude brasileira está ansiosa para ouvir falar do Brasil. Ela corre aos montes. A grande maioria das pessoas que vão me ouvir é constituída por jovens. Eu não sou regionalista, está certo? Você não se considera? Não me considero. E se você olhar bem, há umas distinções fundamentais. Eu considero o regionalismo um neonaturalismo, está certo? E quando eu estava escrevendo o Alta Compadecida, muita gente me perguntava, é uma peça regionalista? E eu não tinha nem como me explicar na época. Eu dizia, é. O seu CV tem canhaceiro, como você é jornalista. Mas eu sabia, desde logo, que haveria uma distinção fundamental. Porque eu não sou um escritor naturalista. Não sou um escritor. Você vê, existe no que eu escrevo uma dose de fantástico, não é que de poético, que vem do folheto do Cordel, vem da literatura de Cordel e vem de outros tipos de escritos, pelos quais eu tenho grande admiração. Eu gosto muito do Apocalipse. Eu acho o Apocalipse de São João uma obra-prima literária. como eu acho o profeta Ezequiel também. Eu acho a Bíblia tomada como um conjunto. Eu acho a epopeia mais importante que já foi escrita. Eu acho superior a Odissé, superior a Eneida, superior a Elíada. Está entendendo? A epopeia, a grande epopeia, que é a Bíblia tomada no sentido literário e não religioso. Então, os maiores autores da Bíblia, com os quais eu simpatizo mais, são talvez São João e o profeta Ezequiel, que são grandes poetas, grandes escritores. Você pega São João, repara que coisa linda. E viu-se um grande sinal do céu, uma mulher vestida de sol. E a lua estava sobre seus pés e uma coroa de doze estrelas sobre a sua cabeça. Não é? Quer dizer, jamais um naturalista escreveria isso. A minha primeira peça é exatamente o fundamento poético, digamos assim, da minha primeira peça. São esses versos de São João, não é? Então, eu sabia que eu não era regionalista e que também não era mais entre o regionalismo e o modernismo, eu me ligo mais ao regionalismo. Para você conversar comigo, você precisa fazer uma distinção entre isso que chamam globalização e a universalidade da cultura. Está certo? Veja bem. A globalização, eu estou falando nos termos em que ela é feita hoje. Desse ponto de vista, é um mal terrível, porque é uma tentativa de uniformização das culturas e niveladas pelo gosto médio, que como eu disse ontem na aula, para mim é uma das coisas piores que podem acontecer na cultura. Quer dizer, você tem um artista verdadeiro, pronto, eu vou falar um artista verdadeiro e nosso. Você tem um artista como Vila Lobos. Agora, você, para me apresentar um artista de fora, de importância igual ao de Vila Lobos, tem que encontrar um que seja o equivalente dele. Quer dizer, você... Eu tenho grande admiração por dois músicos franceses, Debussy e Eric Satie, não é? Esses dois músicos representam para a França o que Vila Lobos representou para nós. representou e representa, porque a obra dele está aí, viva, não é? Então, você tem que fazer diferença entre um artista desse e um artista que atinge o sucesso, que é outra coisa, que é uma outra distinção que eu acho fundamental para se entender o que eu digo. Eu faço uma distinção entre sucesso e êxito. Tá certo? O sucesso, eu não acredito que nenhum artista verdadeiro procure. O sucesso é efêmero por natureza. O artista tem um compromisso com o seu universo interior. Ele tem que expressar o seu mundo. Agora, se isso vai agradar ou não, isso é outra coisa, é outro problema. E eu acho que nenhum escritor verdadeiro se importa dessa maneira. É, Schopenhauer dizia que quem escreve para idiotas escreve para um público muito amplo, né? É, Schopenhauer dizia que quem escreve para um público muito amplo. Ele dizia que Ariano Façuna precisa levar em conta que o homem que andava a craval hoje anda de moto. Aí eu disse, você precisa levar em conta que o homem que anda a craval é o mesmo que anda de moto. Mudou a ferramenta, não mudou o homem. É claro, é claro. O ser humano é o mesmo para mim em todos os lugares, em todas as épocas. Os problemas do ser humano são os mesmos, não é? É dor, fome, injustiça, ciúme, amor, paixão, morte, não é? Que é o principal problema de todos, que é o mais democrático, que atinge todo mundo, não é? Então, esses problemas, enquanto existir o ser humano, eles vão valer. Quer dizer, já que eu falei do Don Quixote, é evidente que a Espanha de hoje não é a Espanha, do Tempo de Cervantes. Acontece que quem escreve somente com os elementos de seu tempo, das suas circunstâncias, que são acidentais, esse escritor está desgraçado, está liquidado, está fadado, a ser esquecido, deixado de lado. Como você sabe hoje do Tempo de Cervantes, você sabe do nome de Lope de Vega, Caldeiro do Labarca, Gôngora e Cervantes. Mas quantas centenas de escritórios no Tempo? Eles desapareceram, desapareceram. Agora o Don Quixote vai ficar. E enquanto a obrigação de Cervantes era recriar na literatura a Espanha de sempre, o espanhol de sempre, pelo espanhol de suas circunstâncias, pelos espanhóis que o cercavam no tempo em que ele escrevia. Então, se Cervantes escrevesse hoje, o Don Quixote teria a mesma grandeza, mas seria expresso em outros termos. Na minha opinião, não existe obra que seja universal de início. Cervantes, obra importante. Todas as obras que eu conheço e das quais eu gosto, de início são locais, mas não são nem nacionais, nem regionais. Elas são locais. O Don Quixote é um livro que só podia ser escrito mais do que na Espanha, em Castela e na Mancho. Quer dizer, Cervantes é um autor que só podia surgir na Espanha. Dostoiás, que é um escritor que só podia nascer na Rússia. Quer dizer, eles são profundamente locais. Agora, eles são universais por causa da quantidade de sonho humano que eles conseguiram captar nos seus livros. Então, eu não acredito em grande obra universal. Eu acredito em grande obra universalizada, pela qualidade e pela quantidade de sonho humano que ela recebe. As comunicações avançaram muito, como você sabe. Hoje, o homem, você não encontra mais aquele homem do sertão isolado, que Euclides da Cunha viu como se fosse um país estranho. Não foi defeito dele, não, é claro. Machado de Assis dizia que existiam dois países no Brasil, o país oficial e o real. Euclides da Cunha foi, como eu, nascido, criado, formado e deformado pelo Brasil oficial. Mas ele teve a grandeza de, como percebeu o Brasil real, ele se converteu. Mas a conversão foi rápida demais e ele ficou meio perturbado. Tanto que ele não conseguiu encarar, não conseguiu enxergar o Brasil real das cidades, que, a meu ver, estão na favela. A favela é o sertão da cidade, tá certo? Ele passou a identificar com o Brasil real somente o sertanejo. Para mim era até bom que eu sou o sertanejo, mas eu acho que ele foi, sem querer, foi injusto com o Brasil da cidade. Inclusive, ele não percebeu que em Canudos estava uma parcela do Brasil real recrutada pelo Brasil oficial para atirar nos seus irmãos. Existe uma coisa até que é uma coisa do ponto de vista do símbolo, que é uma coisa que a mim, como escritor, me toca muito. É uma coisa simbólica. Eu não sei se vocês sabem disso, mas foi uma coisa que a mim sempre pareceu estranha. Por que é que se chamam os aglomerados urbanos das grandes cidades brasileiras e de favelas? Eu ficava espantado com isso, porque favela, não sei se vocês sabem disso, favela é o nome de um vegetal sertanejo. É, está descrito nos sertões, na favela, viu, é um vegetal espinhoso, ele tem espinha até nas folhas. Eles estão assim para se defender, só é a favela das plantas que escavam, está certo? Foi bem, mas aí tem, ela está depois, por alguma coisa que eu vou lhe explicar já. Foi bem, aí eu disse, esse negócio só pode ter relação com a guerra de Canudos. E aí eu fui pesquisar, encontrei, e é mesmo. É o seguinte, não sei se vocês sabem, mas Canudos era situado numa zona baixa. Eu acredito que a coisa descreve. Canudos era uma tapera situada dentro de uma furna. E era cercada por um cinturão de serras. Mas, pois bem, no lugar dessa serra que circula a cidade, havia um chamado Morro da Favela, porque era, era muito, tinha muita favela dele. Então, era chamado pelos próprios sertanejos, Morro da Favela. Pois bem, foi nesse Morro da Favela que se concentrou a maior parte da grande artilharia que arrasou Canudos. Então, você veja, aí os soldados ficaram lá no Morro da Favela. Quando acabou a guerra, arrasado Canudos, desenterrado e decapitado o corpo do profeta, o tratou de conselheiro, como eu chamo. Então, os soldados e oficiais voltaram para as cidades brasileiras, para o Rio, inclusive. Então, quando eles chegaram no Rio, os oficiais ficaram nas casas de baixo, como sempre. E os soldados subiram para o Morro. E começaram a ver que a situação deles lá, aí começaram a chamar o Morro da Favela. E foi daí que se generalizou. Veja como a coisa é... Canudos foi um momento em que o Brasil real tentou levantar a cabeça, o Brasil oficial foi lá e encontrou essa cabeça. Não é? E veja como isso é uma coisa importante. Para me entender como escritor, é claro que isso, a biografia do escritor, interfere no seu trabalho. Isso é evidente. Agora, não acho que isso seja tão fundamental. E o fato de eu ter tido meu pai assassinado. E não foi nem só por isso, foi meu pai assassinado. Mas eu, quando eu abri os olhos... Quando ele foi assassinado, eu tinha três anos de idade. E daí, até a juventude, até adulto, eu passei a ver o seguinte. Porque você sabe que os historiadores de menor qualidade são maniqueístas. Então, eu me habituei, desde menino, a maiores insultos feitos a meu pai. Está certo? Pelo fato... Porque o que houve na Paraíba foi o choque do rural com o urbano. A minha família era toda rural. Eu sou descendente de quatro constados de famílias sertaneiras. Os Soassuna, os Dantos, os Zilá e os Pessoa de Vasconcelos. São todos sertaneiros. E, então, meu pai, no choque que houve na política da Paraíba em 1930, meu pai era o líder político das forças rurais. E João Pessoa era o líder político das forças urbanas. Então, o choque de princesa foi isso. Mas eles, então, apresentavam. Se eles dissessem isso, estavam certíssimos. Mas o que eles disseram, o que eles diziam, era que meu pai representava o mal, o obscurantismo, o atraso, enquanto o pessoal representava o bem e o progresso. Aí, eu, muito naturalmente, quer dizer, eu só fui perceber isso depois de adulto. Mas, muito naturalmente, eu comecei a reagir ao contrário. Eu disse, se os inimigos de meu pai dizem que ele era o mal, ele agora vai ser o bem. Vai ser o meu pai, vai ser o bem. O rural vai ser o bem. Tudo o que ele representou, politicamente, a minha família vai ser o bem. E o mal vai estar na cidade. Ora, isso é um erro. Está certo? É um erro igual ao deles. Mas, é compreensível que eu agisse assim, depois de mim. Está certo? Tem que, pelo menos, se pensar. Porque eu apresentei o outro lado. Que, até aí, nunca tinha sido ouvido. Não tinha voz. Então, eu dei voz. Eu tenho essa alegria. Eu dei voz. A meu pai, a minha família, aos aliados dele, ao setão. Eu escrevo só da face que eu conheci. Está certo? A minha obra está praticamente completa. Eu estou escrevendo no último livro, mas o trabalho está completo. Então, e lá, ainda não aparece moto, mas aparece uma bicicleta. Podia aparecer uma moto. Está entendendo? Se ela for boa, ela fica. Se ela for ruim, não tem cavalo que sustente ela. Está certo? Nem moto. Não tem nem moto. Agora, e isso? Eu acho muita graça. E escritor vaidoso. Porque eles, além de antipático, eles são burros. Porque, eu vou dizer uma coisa. Nenhum escritor pode saber da importância de sua obra, se sua obra ficará ou não, enquanto ele é vivo. Só com o passar do tempo. O passar do tempo é que decanta isso. Tanto que eu tenho grande admiração por Guimarães Rosa. Grande admiração. Fui amigo dele, pessoal, e tenho grande admiração por ele como escritor. Mas, quando eu vou falar de um escritor que falou sobre o sertão, que apresentou o jagunço, que apresentou o messianismo, eu prefiro falar de Euclides da Cunha, por um motivo muito simples, porque já se passaram mais de 100 anos da publicação dos sertões. E Rosa foi meu contemporâneo. Então, eu acho que, tanto eu como ele, a gente tem que esperar, apelar para o tempo. Obrigada por acompanhar o especial desta semana, em homenagem à vida do escritor Ariano Soassona. O Panorama Ipeia fica por aqui. Até a próxima. Este cavaleiro, amigo, diz-me tu que esse sinal traz. Brancas eram suas armas. Seu cavalo é tremedal. Era o nome do cavalo, não sei o que você achou. Seu cavalo é tremedal. Na ponta de sua lança, levava um branco sedal, que lhe bordou sua noiva, bordado a ponto real. Este cavaleiro, amigo, morto está neste plagal, com as pernas dentro d'água e o corpo no areal. Sete feridas no peito, cada uma mais mortal. Por uma lhe entra o sol, pela outra o luar. Pela mais pequena delas, um gavião avoado. O nosso rei encantou-se nas terras do mal passar. E um dia, no seu cavalo, nosso rei há de voltar.